No vídeo de hoje iremos iniciar uma nova série de Dragon Block C com os inscritos Sim galera, vocês não ouviram errado, pois todos os inscritos vão poder participar Então assiste o vídeo até o final e veja o quão incrível tá esse começo de série Sim galera, finalmente vamos começar uma série nova de Dragon Block E o melhor de tudo é que essa série vai ser com os inscritos Sim, todos os inscritos vão poder participar dessa série Além do mais, não tem só eu de youtuber participando galera Tem vários e vários youtubers E a gente vai fazer tipo um mega guerra, uma mega série Não sei, mas eu sei que vai ter peripécias e o ganhador vai ganhar simplesmente 100 reais galera Então vem pro servidor, vamos jogar com vocês também, pode ser um dos ganhadores Fora que aqui você pode fazer aliança, time, facções e etc E bom, como eu tô começando depois de todo mundo, acho que todo mundo já se criou Eu preciso me criar né, até porque eu não posso ficar pra trás E é por esse motivo que eu vou me criar aqui Ralph Senha Eu vou deixar o criança e... Por que minha cauda tá preta? Não quero minha cauda preta não, tem que ser da cor do meu cabelo É desse jeito aqui galera, fica bonitinho ó, com a cauda e com o cabelo bem parecido com o da minha skin né Porque eu gosto de deixar assim E agora eu posso tá criando como artista marcial, espiritualista e guerreiro Bom, pra quem é saiyajin, o melhor é o artista marcial Até porque você vai poder soltar ataque de ki e também vai bater na porrada Porque o guerreiro tem muito mili da meige Só que os ataques de ki dele não é muito forte Já o espiritualista tem um pouquinho de mili da meige E os ataques de ki são mais poderosos Também tem o espiritualista né, que você vai ter os ataques de ki muito forte Mas isso não é bom pra quem é saiyajin Isso daqui é bom pra quem é madinho ou arcosiano Então eu vou tá deixando aqui no artista marcial porque eu quero fazer um personagem equilibrado E prontinho, o Crazy 1007 está criado Bom, e antes de tudo galera, eu quero falar pra vocês que eu tô jogando aqui no servidor do Dragon Block Super É um servidor muito massa onde todo mundo que entra já ganha um VIP Você vai ter um VIP por uma semana se você tá entrando aqui nessa semana Pra tá conseguindo o pai ficar forte E esse servidor te ajuda bastante Tanto que já tem aqui ó, te ensinando sobre as regras Fala que a maneira mais fácil de ganhar dinheiro é na mina E pra você ficar forte mais rápido, você tem que ir nas sagas ou em planetas E até mesmo fazendo algumas missões Bom, aqui tem o Zayou que vai pegar os status iniciais Até porque meus status tá tudo em 10 aqui E o Zayou vai deixar com os status tudo em 500 Que por algum motivo não tá dando certo galera Eu acho que é porque eu joguei em servidor esses dias atrás Mas beleza, então eu vou tentar pegar aqui o meu TP com o Bios pelo menos Tá, com o Bios eu já peguei aqui um pouquinho de TP E agora começa a ficar um pouquinho mais forte Bom galera, mas vocês lembram que eu falei que aqui nessa série ia ter vários e vários youtubers? Eu acho que tá na hora de encontrar alguns deles que estão online Caraca, e pior que tem bastante de vocês aqui hoje ó Tem o Sam que é a primeira vez que aparece aqui Fala aí Sam É mano, é a primeira vez que eu tô aparecendo aqui cara Ui, você já criou cabelinho assim branco pra aparecer vestido superior? O que vocês acharam disso daí galera? Eu acho que ele é velho, hein Eu acho que é fácil, hein Fique neri, fique neri, fique neri Esse daí é o rico do Sin Lancha É verdade, velho, esse daí é o cabeça branca Também tem o Rai Jinx aqui que é um madinha azul Por que você é um madinha azul, cara? É porque eu sou raio, velho, é raio azul Daí eu tenho que ficar azul em tudo, entendeu? O cara é feio demais, hein, mano Nossa Mas não há, mas não há Não, não, não Ele é diferente, pô Ele é uma Jinxhine E também tem o Rhinos, que é um arcosiano Fala aí Rhinos Ah, e aí mano Ô Crazy, eu quero entender uma coisa Porque ele não é igual a mim, mano Ah, velho, tá ligado, né O pai é de fogo E já tem o Rhinos e o Godin Os dois aí já é parceiro Meu Deus, ele tá indo embora Eu não sei se foi ele E por último tem a pessoa que eu menos gosto daqui Que é o Gabislow, cara O grande Saiyaman Vocês entenderam o que eu não gosto desse cara? Mano O que é que o Gabis parece ser tipo o Goku Black E tu parece ser um cara normal com cabelo castanho, velho Cara, porque eu sou o Goku E eu sou o grande Saiyaman Eu chamei vocês aqui, mano Pra gente começar daquela menor forma Mas eu quero fazer um desafio O que vocês acham de hoje Daqui 30 minutos A gente fazer um Mega PVP na arena E o vencedor, sei lá, pode ganhar um prêmio Tudo bem, eu quero 50 reais Bora No Pix, no Pix, hein Eu quero No Pix, é fácil, mano É, galera Como vocês viram aí A competição hoje vai ser grande E como eu não consigo pegar os meus status com o Bills Eu tenho que farmar muito Pra ganhar desses caras Eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer É dar um barra kit E eu vou tentar pegar aqui o meu kit youtuber Ah, cara Eu tenho que esperar 7 horas Pra pegar o meu kit Eu tô muito ferrado Então provavelmente é 7 horas Pra eu pegar o TP com o Bills Então eu estou um passo atrás, galera Mas como eu tenho aqui 97 mil de TP Eu vou tentar upar 100 STR 100 DEX 100 CON E agora eu vou upando aqui, ó 10 em cada um Pra pelo menos eu ter força, galera Pra conseguir fazer as missões Eu acho que assim, ó Desse jeito assim tá legal, eu acho Eu acho que desse jeito aqui Eu já consigo fazer as missões Bom, é isso então Fé em marcha, galera O único problema é que eu realmente não tenho nada, ó Eu não consigo pegar os kits Só... Uh, eu consigo pegar esse kit aqui, ó Kit membro, boa Pelo menos eu vou ter 100 zumbi em comida Começamos Até que ruim, mas tá bom, né Pelo que tá falando aqui no servidor As maneiras mais de boas de você ganhar TP É em sagas e em missão Eu acho que eu vou dar um barra missões E vou tentar fazer missões de treinamento Pra ver se desse jeito eu consigo ficar mais poderoso Ah, não é missões de treinamento, não É nessas missões aqui, galera Ó, eu tenho que derrotar 100 NPCs Nossa senhora, mano Tá, vai ser difícil Vai ser difícil eu derrotar 100 NPCs E eu vou ser ligeiro Eu vou fazer as missões e a warp junto Então eu vou dar aqui um barra warps Vou vir aqui nas sagas E eu vou começar a fazer aqui do mediano, galera O único problema é que eu tô lentão Eu não consigo voar Eu não consigo fazer nada Mas eu acho que não tem problema não Eu sei que eu preciso derrotar 100 NPCs, cara Isso daqui vai ser difícil, hein Vamos ver se eu já consigo derrotar aqui o Gohan Ou eu derroto o Gohan em apenas um tapa, velho Então talvez não seja tão difícil assim, ó É só eu sair derrotando aqui os Gohan E talvez até o meu TP vai subindo Eu tô com menos de mil de TP Eu quero ver se esse TP vai subir, galera Porque eu preciso comprar uma skill pra voar, mano Ficar correndo aqui pelo mapa Vai ser um pouco delicado E também, rapaziada Eu sou meio noob em série de Dragon Block Ainda mais em servidor Então eu vou precisar da ajuda de todos vocês Todo mundo que já jogou um servidor de Dragon Block Deixe o máximo de comentários possíveis E também lembrando Essa série só vai ter continuidade Se bater pelo menos 500 likes Então a meta é 500 likes Então se quer que essa série continue Vamos bater aí 500 likes Deixa o seu gostei E vamos voltar aqui a fazer as missões Pra ver se eu ganho um pouquinho de TP, mano Ó, aqui tem o Piccolo Eu quero ver se o Piccolo me dá TP Ele dá o mesmo nível que o Gohan E até agora eu tô derrotando esses bichos aqui Mas eu não tô ganhando TP, não, galera Eu tô ganhando só esse núcleo selado simples Mas o meu TP não tá subindo, não Isso daqui eu acho que é um problema Então começou o meu processo de ficar mais forte E pra isso eu precisava derrotar 100 NPCs Era difícil, mas Crazy 1007 é um cara que tem Honra e também gosta muito de treinar Ufa, galera, voltei aqui com o vídeo, né? Porque eu chamei o dono do servidor Porque, cara, não tinha como eu gravar sem ter meu VIP, né? Agora eu tô aqui com o meu VIP Deus E eu consigo simplesmente dar um barra kits E eu pego aqui o meu kit Deus Olha aí, deu certo e eu ganhei muitas coisas Principalmente essas Orbs aqui extrema Que, se eu não me engano, elas devem me dar TP Uh, ganhei 41 mil TP, galera Com esses 41 mil de TP Nossa, eu fiquei muito poderoso, mano Até porque essas Orbs me deixou muito forte, mano Tanto que eu tô com 200 mil de Battle Power Por conta das Orbs Olha aqui, ó A Orbs me deu muita coisa, cara Oh, coisa boa Ah, e todo mundo que gravar vai tá ganhando esse VIP Tá? Pra não ser também desigual Agora que eu já tô forte Eu acho que eu vou tentar comprar minha transformação aqui De pelo menos Super Saiyajin 2, né? Vou upar aqui mil de mente de SPI Pra não ficar perdendo meu chat Ah, eu não tenho pra upar mil Então eu vou ter... 100 eu tenho, né? 100 aqui e 100 aqui Pronto Agora eu posso vir e compro Super Forma 1 Desse jeito é que pelo menos eu tenho o Super Saiyajin 1, cara Começando a ficar forte, ó Vou virar aqui o Super Saiyajin 1 Que tá demorando muito Mas eu acho que eu já consigo virar Boa! Super Saiyajin 1 e meu Battle Power tá em 300 mil O único problema é meu SPI gastando bastante Eu acho que desse jeito aqui meu SPI não gasta muito não Deixar 700 É, eu só consegui deixar 600 Bom, mas pelo menos meu SPI não vai gastar tanto Agora eu tenho bastante aqui E eu acho que agora pelo menos com o Super Saiyajin 1 E com essa quantidade absurda que eu tô de TP Eu consigo tá fazendo as missões difíceis, cara Tenho quase certeza que eu consigo tá fazendo as missões difíceis Mas é uma coisa que eu realmente quero, galera Eu acho que eu até consigo comprar É a minha técnica de voo, mano Porque jogar sem voo vai ser um pouco difícil Beleza, vamos ver aqui se eu já consigo fazer as missões difíceis Que nem aqui tem o Majin Buu Será que eu consigo derrotar o Majin Buu? É, eu acho que o Majin Buu aqui Eu já apanho um pouquinho, mas eu consigo derrotar, mano Eu consigo derrotar o Majin Buu E eu não sei se eu ganho bastante TP aqui derrotando esses mobs, mano Mas beleza, ó Derrotei aqui também o Gotenks E eu quero ver se eu consigo tá comprando skills Então pra comprar skills, eu tenho que ver aqui o Barra Warps Eu vou vir aqui no Kamisama E eu vou tentar comprar o Fly Será que o Tranks vende? Olha, vende o Fly, mas é muito caro Que isso As skills é realmente muito caras, cara Eu quero ver se pelo menos eu consigo pegar meu TP diário com o Bills, né? Que o Bills dá 5 milhões de TP É, eu não consigo pegar com o Bills, não, mano Aqui tem diversos treinadores Tipo, diversos mestres Talvez eu possa até ver com o Goku Se as skills é um pouco mais barato, ó Skills eu consigo aprender o Kisense, pelo menos E eu não tenho Mint pra aprender o Kisense Minha Mint dá só 10 E pra aprender o Kisense, eu preciso de 80 de Mint É, eu não consigo comprar mais nada, ó Tanto que, ó, skills, Mint, 80 E só tenho 20 de Mint Bom, cara, eu acho que pra ficar mais forte Eu vou tentar abrir algumas caixas, mano Eu tenho aqui chave de caixa básica E também tenho de chave de caixa média Talvez isso ajuda, mano Eu vou abrir primeiro aqui das caixas básicas E eu ganhei E eu nem sei o que eu ganhei, cara Eu ganhei 64 esponjas Eu nem sei pra que serve essa esponja Ganhei uma Orb avançada Talvez essa Orb avançada me dê TP Uh, ganhei 5 milhões de TP Vamos abrir mais uma E ganhei a essência divina E provavelmente deve ser pra trocar por alguma coisa Bom, agora vamos abrir aqui a média Que eu tenho duas médias Uh, eu ganhei aqui, ó, uma Orb difícil Caraca, agora meu TP tá... Tá fluindo Meu TP tá fluindo Porque eu ganhei mais uma Orb E agora eu tô com 39 milhões de TP Então talvez eu consiga até aprender com o Goku O Fly, mano O Fly e o Kisense Eu acho que eu vou ver se eu consigo upar 100 aqui, pelo menos Gastar 5 milhões, mas eu vou conseguir upar E eu acho que agora eu consigo comprar o Kisense E o Fly eu se compro com outra pessoa Mano, eu vou... Ah, o Potential Lock eu não tenho o suficiente de mente Mas eu acho que com o Tranks eu consigo comprar o Fly Vamos ver aqui Com o Tranks, 2 skills e Fly Comprei o Fly Agora pelo menos eu consigo voar e sentir o Ki dos meus adversários Tamo indo bem Uma coisa que eu preciso melhorar também Eu vou até upar mais 100 Vai ser o SPI, galera Porque o SPI tá muito baixo Ou seja, meu Ki gasta bastante E eu também vou ficar utilizando aqui a minha forma de Super Saiyajin Eu nem sei se eu consigo upar mais uma vez Pra upar o Super Saiyajin eu preciso de 100 de mente Eu acho que eu consigo upar mais 100 aqui de mente E agora se eu não me engano eu vou ter o Super Saiyajin 2, galera Além de eu me transformar muito mais rápido Na real eu acho que não vai chegar no Super Saiyajin 2, né galera Chega no Grade É, eu tenho o Super Saiyajin Grade O Grade ele é bom, mano Só que além dele gastar muito Ki Ele me deixa lento Mas o Grade ele é bom Eu acho que eu não vou usar o Grade 3 não, galera Vou usar só esse Grade aqui normal E eu não tenho realmente o Super Saiyajin 2 Senão ia tá aparecendo por aqui Mas eu vou tentar fazer uma missão mais difícil, galera Barra missões Nossa, mas a maioria de derrotar 100 NPC, cara Bom, mas pelo que eu tô vendo Eu posso derrotar NPCs de nível 25 E falta eu derrotar 80 NPCs de nível 25 Caraca, é muito NPC, galera É muito NPC, cara Bom, partiu então derrotar esses NPC, né Eu tenho que derrotar 80 deles pra completar a missão Cara, 80 NPC é muito NPC Mas como eu tô dando só apenas um tapa Talvez nem seja tão demorado assim Bom, galera, eu tô muito tempo aqui no servidor Coisa de uns 30 minutos derrotando o NPC E só falta apenas 4 pra eu completar 100 Só que derrotar 4 não vai ser difícil Até porque nasce bastante NPC aqui Já tem dois napa que eu consigo derrotar E agora vai ficar faltando só mais dois Só que eu consigo derrotar o Zarbons Que fica aqui em cima, se eu não me engano, é o Zarbons De tanto que eu já derrotei Oh, é mais napa, cara Eu jurava que aqui em cima tinha Zarbons Ah, que o Zarbons fica ali do outro lado Tá, mas não tem problema não Completei a missão E agora é só eu dar um barra a missão Que eu consigo receber o meu prêmio Aí, ó Consegui receber o meu prêmio E agora estou amplificado de forma 1 Além de eu ter ganhado isso Que eu nem sei pra que serve Eu tenho bastante key básica E eu ganhei essas esponjas Que eu também ainda não sei pra que serve Fora que o meu Sayadinha aqui Tá com 0 de mastery todo esse tempo Nossa, então deve ser muito difícil Pra maestria aqui, cara Bom, mas eu não vou perder tempo não Eu já vou começar a abrir aqui essas caixas Até porque eu tenho 18 key básicas E espero que essas 18 key básicas me dê coisa boa Mesmo que sendo básica Eu acho que ela tem que dar algumas coisinhas boas, ó Vamos lá Peguei diamante Que nem sei pra que eu vou usar agora Mas eu estou pegando muito negócio de TP, galera Olha isso Eu estou ficando com muito TP Caraca, eu estou com sorte, hein Até porque eu já estou com 46 milhões de TP Vou continuar abrindo aqui, ó Nossa, estou ganhando coisas aqui Que eu nem sei pra que vai servir Muitas esponjas Aí, ganhei mais uma dessa Deixa eu dar um barra a ender chest Eu vou guardar todas essas esponjas lá, galera Porque como eu não sei pra que servem as esponjas Eu vou guardar tudo aqui no meu ender chest Agora falta apenas 4 pra eu abrir Essência divina Ganhei mais esponja E ganhei mais 2 orbs avançadas E ao total eu estou simplesmente com 100 milhões de TP O que que eu vou fazer, galera? Esse 100 milhões de TP Eu vou tentar upar 1000 Vai gastar bastante Mas eu vou upar no meu SPI, mano Porque a minha forma está gastando muita coisa E, talvez... Oh, pra eu upar aqui a super forma Eu vou tentar upar aqui 100 Na minha mente E upo mais um de super forma Que agora, se eu não me engano Eu tenho que ter o Super Saiyajin 2, galera Eu tenho que ter o Super Saiyajin 2 Vamos ver se eu vou conseguir Tá, eu não estou com o Super Saiyajin 2 ainda Sério? Eu jurava que era pra eu ter já O Super Saiyajin 2, galera É, só estou com o Grade E se eu ficar segurando Eu não consigo evoluir mais do que isso Eu não consigo upar então Mais 100 aqui de mente Eu vou comprar aqui a super forma 5 Tá, agora eu tenho... É, agora eu tenho aqui O Super Saiyajin 2 Eu vou ter até o Super Saiyajin 3 Só que o Super Saiyajin 3 Ele tem um mini problema, galera O Goku não usa tanta forma de Super Saiyajin 3 Porque ela gasta muito Ki Então é por esse motivo Que eu vou ficar apenas com o Super Saiyajin 2 Que... Tá, esse daqui não é o Super Saiyajin 2 Tá, vamos ver Agora eu vou conseguir se transformar em Super Saiyajin 2 Tenho certeza Super Saiyajin 1 E Super Saiyajin 2 Agora está perfeito Só para conferir Eu acho que eu já vou ter a forma de Super Saiyajin 3 Não, eu não tenho a forma de Super Saiyajin 3 ainda E para não gastar tanto Ki Eu vou pegar tudo aqui que sobrou E vou para o meu SPI, galera Vou deixar 2 mil de SPI Acho que desse jeito aqui eu estou bem, mano Eu estou bem Que no meu primeiro dia eu já estou com 500 mil de Battle Power Eu só quero ver o quanto de dano eu estou dando, galera Eu quero só ver o meu dano Porque eu vou falar para vocês que eu já estou pronto para ir para o PVP, hein Ó, eu vou vir até aqui na avançada Que se eu não me engano é a mais difícil Não, não é a mais difícil que a avançada da Saga do Céu A mais difícil aqui, ó Na Saga do Majin Buu E olha isso O barulho do Super Saiyajin 2 é muito top Só que foi o que eu falei Gasta muita energia Mas gasta muita energia mesmo, tá? Eu quero ver que aquele Majin Buu estava tendo dificuldades antes Meu Deus do céu, buguei Aê, consegui desbugar Ó, vou derrotar aqui o Gohan Tá, o Gohan Eu não derroto ainda nenhum tapa, galera Eu não derroto ainda nenhum tapa Como vocês podem estar vendo Eu tenho dificuldades com o Gohan Mas vamos ver aqui com o Majin Buu E toma É, eu já consigo derrotar o Majin Buu Eu não tomo nenhum dano Mas eu também não derroto nenhum tapa Isso quer dizer que eu estou ficando um pouco mais forte Já que eu não levo nenhum de dano Eu acho que eu já estou pronto Vou só esperar todo mundo para ir para o torneio Está todo mundo aqui para nós tirar o PVP, rapaziada? Eu estou aqui já, né? Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Falta eu, calma aí Beleza, Goulden Chega aí, pô Aê, família Chega aí, hein Opa Quando vocês falarem o PVP começa, mano Eu tenho adentro para dar aqui antes O quê? O caderno O grande Saiyaman, ele está muito fraco Então, bom Eu acho que eu vou tomar um cu Eu também acho que eu vou tomar um cu Ah, mano Eu não sei Eu tenho minha espada aqui Minha espada e meus poderes Bom É o que essa? Vamos fazer o seguinte, ó Você mata todo mundo e me deixa vivo Vai ser outdo isso aqui, ó Você está querendo me comprar Ele está querendo me comprar O cara comprando outro Não, não, não Não, não, não Eu te dei sequer três Eu te dei sequer três Eu te dei sequer três Vocês estão de Super Saiyajin três Eu só tenho Super Saiyajin dois, cara E eu que não tenho nada ainda Vamos aí, então Ó, quando vocês falarem já vai estar valendo o PVP Pode voar ou sem voar? Sem voar, quero sem voar Sem voar, sem voar Demorou então, vai Ó, um, dois, três Está valendo o PVP Ah, brinquei Deixa eu sair e correr, né O grande Saiyaman Vai Ah, morri já Tem um gato fugindo aqui no fundo, velho Que ainda está vivo Falta o Zan Nossa, o Golden foi também É, o Golden se foi Oh, levei dois tapas, velho Mano, o Gabi também levou um, mano Falta quem? Falta nós três? Eu vou deixar o Zan se derrotar Para de sair daqui, Rhinos Toma Eu vou levar o Rhinos Nossa, ele... Aê, falta só aí você, Zan Falta aí você, Zan Eu bati o Rhinos Aê, calma, calma, calma Respira, respira Demorou, estou respirando, estou respirando Calma Ai, vem, 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 vem Calma Nossa, estou tentando focar Beleza, já era Já era, Zan Nossa, você comeu... Nossa, você está jogando bem Zassi, Zan Toma Tá, agora você não vai aguentar não Boa Boa, rapaziada Eu acho que eu consegui vencer aqui o torneio Ele quer lutar comigo, mano? Eu acho que ele quer lutar comigo Eu consegui vencer o torneio de boa, galera Mas é porque eu tive muita sorte, mano Minhas keys me deu muito TP, mano Isso é questão de sorte Ó, então vai Ó, chamei ele para a luta Chamei ele para a luta Chamei ele para a luta Beleza Eu já vou bater nele Vamos 1, 2, 3 Ah, lendo Vim para cima, vim para cima, maninho Beleza Nossa, ele é muito forte, galera Eu acho que para esse daqui eu perco Beleza Eu não sei se eu combar sim Nossa, eu não vou aguentar Nossa, ele é muito forte, cara Boa A galera está ficando realmente upada Mas no primeiro torneio dos youtubers eu venci Só que esse foi o primeiro de muitos, galera E eu estou muito ansioso para ver como vai terminar essa série